1h53, eu tenho agora um flagrante de maus-tratos contra os animais. Um homem é gravado abandonando um cachorro, ele é identificado. E mesmo preso, adivinha o que ele diz? Ah, que ele estava arrependido, Juliano, não. Ele diz que faria tudo de novo. Barbaridade! O carro para. Pela porta do passageiro, um cachorro é abandonado. O animal passa pela lateral do automóvel. O motorista acelera e vai embora. Repare que o cão volta, mas o veículo já tinha deixado o local. Investigadores da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente receberam as imagens e começaram a apurar o caso. O abandono aconteceu no município de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Pela placa do carro, o dono foi identificado pela Polícia Civil. Fomos até o responsável pelo veículo. No começo, natural, como quase todas as situações, a pessoa acabou negando. A prática delitiva. Depois, não tinha como ela continuar negando em razão das imagens. O responsável pelo abandono foi levado à delegacia, mas não ficou preso por não ter flagrante delito. O crime já havia acontecido há algum tempo, então não tinha uma hipótese legal. Eu, como delegado de polícia, dar voz de prisão a ele, mas ele foi ouvido nos autos, acabou confessando a prática delitiva e ele vai ser indiciado e responder por maus tratos. Ser condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão. Em conversa com o delegado Matheus Laiola e com o investigador Cássio Silva, o homem chegou a negar o crime. Momentos depois, mudou de ideia e confessou. E está arrependido pelo que fez? Não, porque ele não tinha condição de ficar lá em casa. O senhor abandonou o cão e achou que ele ia ficar bem? Até que achei, ele já era da rua. Ele já era da rua, então ele poderia voltar para a rua sem problema que ele ia conseguir se virar? Conseguiria, eu acho. O senhor acha que ele ia conseguir alimento, água, ia conseguir se abrigar do frio? O que aconteceu, né? Alguma pessoa ficou aí. Arrependimento? Ele não mostrou nenhum. O senhor não se arrepende de ter feito o que fez? Não, porque era necessário. Era necessário por quê? Porque era perigoso. Perigoso? O que ele fez contra o senhor? Mordeu eu e mordeu meu filho. Nas redes sociais, o caso gera revolta. O depoimento do detido foi muito criticado. Ao mesmo tempo, a ação da polícia é elogiada. O cachorro foi entregue a uma protetora de animais. Ah, e o cão já tem um novo nome, que é Max. Ele tem entre 8 e 10 anos. E acho que é o primeiro do estado. E Diabolo foizusagen o Segundo. O que ele fez? Agora ouco-meundá nos pode abordar. Vamos lá.